Quem anda com Aécio, bom sujeito não é, é ruim da cabeça ou doente do pé. Minhas amigas e meus amigos, o encontro de Eduardo Leite com Paulinho da Força, promovido por Aécio Neves, é o lixo do lixo, é o badame. Bem, Eduardo Leite se transforma num badameiro, na Bahia Badame é o monturo do lixo, é onde é descarregado todo o lixo e as pessoas vão catar o que sobra, e o que está sobrando para Eduardo Leite é Paulinho da Força e Aécio Neves, e quem anda com Aécio, bom sujeito não é, é ruim da cabeça ou é doente do pé, ruim da cabeça, quem será, Paulinho da Força foi Eduardo Leite, e doente do pé, qual dos dois, ou será que os dois são ruins da cabeça e doentes do pé. Paulinho da Força fica rodando nessa campanha eleitoral para ver onde é que ele pode pegar mais dinheiro, onde é que ele pode ganhar mais, pelego que é, safado, divisionista da classe trabalhadora, conciliador de classe, sabujo de patrão, e Aécio Neves é a figura nefasta que o Brasil conhece, é tóxico, Aécio Neves é tóxico, desde que ele propôs derrubar a Dilma, desde que ele começou este golpe antidemocrático, que derrubou Dilma, que colocou Temer no poder, que em seguida colocou Bolsonaro no poder, virou uma figura nefasta, é por isso que a sua cara está transformada nesse monstro que é hoje, uma coisa estranhíssima, a meio caminho entre o antigo Aécio Neves e o velho Tancredo Neves, uma fotografia horrorosa, uma cara horrorosa que mostra bem a alma dele, e o pobre do Eduardo Leite botou, a moça azul picou ele, ele quer ser presidente, quer ser presidente, é direito dele, mas só sobrou para ele o Badame, o lixo, Paulinho da Força e Aécio Neves, que se encontram, e mais tarde Eduardo Leite publica uma foto sem Aécio, porque Aécio é tão tóxico que não pode aparecer numa foto, onde ele aparecer ele tira a foto, ele ficou maldito, um sujeito que tinha uma posição até liberal, democrática, transformou-se numa coisa maldita, que não é nem liberal, nem democrata, nem conservador, é o lixo da política, é o anátema. E um rapaz tão bom como Eduardo Leite, tão direitinho, o gay certinho, o gay que a família gosta, o gay que a direita gosta, misturado com Paulinho da Força e com Aécio Neves. Tentando costurar uma aliança para sair candidato a presidente, vai enfrentar João Dória, vai ser briga de arrancar cabelo um do outro, puxar cabelo, provavelmente, vai ter calça justa rasgada. Ah, meu Deus do céu, que vergonha, né? Aonde Aécio chega, intoxica tudo, suja tudo. Ele não chega a ser um fascista, mas é um menino mimado. É um político que não contribuiu em nada para a democracia brasileira, ao contrário, ajudou a destruir a democracia brasileira. E quem é Paulinho da Força? Sujeito que criou uma central sindical para seu próprio benefício. Seja lá como for, nós estamos juntos. E vamos continuar juntos todos nós. Ninguém solta a mão de ninguém. Em outubro vamos botar essa corja toda para correr. Lamentavelmente, Eduardo Leite, o bom gay, o gay que a direita gosta, vai nessa enxurrada junto, já está no badame, catando o que pode. Olha uma lata ali, olha, tem um resto de casaco mais adiante. Pega aquele pedaço de pau lá. Ó, o pau do São Benedito, achei o pau do São Benedito. Não, não, é um pau só, um pedaço de pau. É assim que está, catando o que sobra, para ver o que consegue para se lançar candidato a presidente. Mas com Aécio Neves, Dudu Leite se respeite. Aécio Neves, é aquilo que o general Mourão falou. Não adianta discutir, os mortos não vão voltar do túmulo. Estão voltando a começar por Aécio Neves. Desenterrado por Paulinho da Força e Eduardo Leite. Seja lá como for, estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto